funciona? Eu não sei. Já deu o start aqui. Será que agora vai? Desculpa. Liga a live. Já caiu de novo. Você nunca fará live, Daniel. Nossa, eu recetei minha música aqui sem querer. Olá, tem alguém aí? A NET decidiu me sacanear, gente. Não foi culpa minha, eu prometo. Será que a gente consegue retomar de onde a gente parou? Tem mais dois desenhos pra gente fazer aqui ainda, antes da gente fazer o quê? Escolher um tema novo, a gente tinha que escolher um tema. Dessa vez eu vou lembrar de publicar o tema. Dessa vez eu não publiquei no Instagram em lugar nenhum. Vamos ver. Que horas acaba a live, cara? Dependendo de que horas a internet vai parar de funcionar de novo, né? Parece que é isso aí o problema. Foi a NET, Terra Planissa. É lógico, Fabrício, é isso mesmo que aconteceu. Não precisa nem comentar, né? Então é isso aí, galera. Vamos lá. Eu reiniciei a minha internet. Cleodson, muito obrigado. Eu acho que de alguma forma indireta você deve ter me ajudado. Tirando alguém da competição de banda que existe no planeta. Oi. Cara, a gente podia fazer mais live, né, gente? Com vídeo diário, podia ter muito mais live nesse canal. Acho que a gente podia fazer um esforço, hein? Enquanto eu não estiver fazendo animação para um certo youtuber, não podemos dizer quem é, tá bom? Não falo. Nossa, a gente sabe... É tanta coisa legal quando a gente... É que a gente tá participando da produção e a gente sabe coisas que vão sair, então é muito interessante. O John falou que já avisou no Discord. John, muito obrigado, cara. Valeu mesmo aí pela consistente ajuda em todas as formas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Manda salve aqui. OtakuAndroid18. Hum... Não sei. Com esse nome aí, eu não sei, eu não sei. Arruma um nome legal, mas salvezinho. Salvinho. Ah, ok. Ok, estamos com 316 pessoas. É bastante gente que voltou. Eu já vou começar a desenhar, então vamos embora. O que eu vou fazer aqui? Bicho Palito. Aí a turma vai chegando com o tempo, com a calma. Bicho Palito tem o quê? Aquele rosto comprido. Pelo menos é assim que era no... no... naquele negócio lá. Como é que era o nome? Não, é um bicho palito de verdade. É um... é um... é um... é um... é um... você tá entendendo? Não entendeu, né? Ó. Então vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui? Eu... eu quero muito... eu não sei o que eu vou fazer aqui. Ó. Puxum. Nossa. Esse é o comprido mesmo. Esse é o comprido. O que houve? Por que caiu? Achei, a internet decidiu não funcionar, né? Agora, os motivos reais eu não faço ideia. Talvez um gato tenha pulado num fio, né, de internet aí. No meio a uma grande luta com três esquilos sanguinários. Certamente poderia ter sido algo do gênero. Eu não faço ideia qual o verdadeiro motivo. Mas a questão é a minha internet caiu. Não foi a live. Foi a minha internet. Então... Quer dizer, a live caiu junto com a minha internet. Mas foi a minha internet que caiu primeiro. Então... Tanto que quando caiu... Ele nem deu que tava... tava caído ainda. Mas eu reparei logo, logo quando caiu. Porque, né... Tava... o meu... Minha taxa tava zerada. Alguma coisa estranha. E era um problema da área mesmo. Um problema da região. Da... Eu liguei pra net lá. Eles falaram... Você tem que ter aqui pelo seu número de telefone que tem um problema na sua região. A gente tá fazendo o que a gente pode. Então... Mas durou um pouquinho. Foi uns 15 minutos que o negócio ligou, voltou, ligou, voltou. Ficou fora e voltou. Muito interessante. O Chi perguntou se eu entendo algo de maçã. Pouquíssimo. O que acha do livro Art of Illusion? Não conheço. Deveria. Tenho certeza que deve ser um clássico no gênero. Mas eu estudei muito pouco. O que eu estudei foi um pouquinho com o Aaron Blaise. Que tem um curso muito legal. Eu assisti várias das aulas dele. Eu pratiquei muito menos do que eu devia. Mas já... Já... Incrustou em mim alguns conceitos muito interessantes. Que eu sempre tento levar em consideração. A ideia de arcos. A ideia de... De antecipação. São aquelas coisas que provavelmente existem nesse livro aí do Art of Illusion. Mas... É... Eu gostei muito do que eu vi naquele curso lá. E foi assim. Eu assisti algumas aulas mesmo. Não foi... Eu não tive aquele envolvimento, super envolvimento. Que nem eu falo pra vocês, né? Daquele modo, super modo de absorção. Mas eu sinto que eu aprendi bastante coisa legal com ele ainda assim. E... Então eu tento aplicar isso com hoje. As outras coisas que eu faço, né? Com motion. E... E... Porque normalmente a minha... A minha... A minha parte de animação é essa mesmo, né? É motion graphics. É animação de títulos. É animação 3D. Que aí eu começo a envolver com outras coisas. Mas eu quero muito estudar mais animação tradicional 2D. No sentido de cultivar realmente essa capacidade de desenhar o mesmo personagem. De forma muito convincente em 3D. Em poses diferentes. E com uma consistência insana. Eu quero muito fazer isso ainda. Ah! Tô pensando em fazer ele com 4 nunchakos. O que vocês acham? O Rick Ruas fez uma contribuição de 5 reais. Muito obrigado, Rick. Falou assim... Salve, Guilherme! Salve! Acompanhe o teu canal faz um tempo. Muito obrigado! E curti muito o teu estilo de desenho. Ô cara, valeu! Comprei os teus dois cursos na Udemy e manda bala nos teus jobs. Rick, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E vamos embora, cara. Espera aí também. Se você não tá trabalhando ainda aqui, trabalhe em breve se for o seu objetivo. Valeu mesmo, brigadão, cara. Ótimo, ótimo. Ótimo comentário. Obrigadão. Opa, voltou! Jack, estamos de volta, cara. Estamos de volta. Assim que a... Assim que a... Os Terras Planicas e a NET me deixar fazer live, eu faço, né? Eu faço. Então... Vamos lá. Então esse daqui, ó. Já tá no... Não, quer saber? Isso aqui tá errado, ó. Tem que ser assim, ó. Não é? Aqui também, ó. Virou... Virou Grivas, né? Eu gostava tanto desse personagem. Muito mesmo. Vamos fazer aqui um... Ó. Isso aqui seria um cara muito difícil de chegar perto. Eu quero muito fazer ele com a perna mais aberta. A perna aberta numa pose mais de luta tem sido algo que funcionou muito bem ali com vários dos personagens. Ficou muito divertido. Eu acho que não será exceção para este cara aqui. Eu quero fazer a calça bem largona, que nem a gente fez. É a calça do Majin Buu, tá ligado, né? Como é que eu acho? Ó. Eu acho que esse braço daqui, ele está mais para cima. Onde que eu coloquei esse negócio aqui em cima? Tchim. Vocês estão... Estão imaginando? Já desenhou o Grivus? Eu desenhei o Grivus há muitos anos, quando eu era pequenininho. Porque quando esses filmes estavam saindo, eu era um decote ainda, né? Eu gostava muito da versão dele no desenho animado. Eu tentei desenhar ele várias vezes quando eu era pequeno, mas era muito difícil para mim. Acho que hoje eu conseguiria fazer algo bem mais legal, né? Não sei se alguém gosta dele aí também. Se gostarem, eu faço. E aí Eu quero falar isso aqui. O bicho tossia, né? Ele parecia um androide, mas não era, né? Ele realmente ali, ó. Tinha um invólucro de robô. Eu acho que esses braços aqui podiam estar de algum jeito assim, ó. Nossa! Agora ficou bizarro, ó. Aqui, ó. Senhor Isso seria um jogo com inimigos interessantes Aí sim, cada um deles Tem uma tática, uma forma de derrotar Que da hora Eu tô adorando fazer isso aqui Vai decolar, certeza Muito bom, Patrick Sai voando isso aqui, facinho, né? Ai, ai Meu Deus, gente Tá ficando show, muito obrigado, Patrick Vamos embora Fazer uma série 3D com isso Rayudo, eu adoraria fazer uma série 3D com isso, cara Seria muito bom mesmo Vamos ver o que a gente consegue fazer Acho que esse cara tem que ser bem alto, né? O mais alto de todos Ó Tem que ter um cara com uma moto peidando O nariz tá coçando por dentro Não tá coçando por dentro Acho que eu vou esperar, não sei Não Não foi Agora, ok Nós fizemos bichos palitos A gente saiu bem longe do samurai Até que os samurais utilizavam, né? Armas diferentes Faltou o velhote Vamos fazer o velhote Pum, bicho palito Então é hora de fazer o velho Velho ráquitico Ráquitico Magrelo 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 Vamos ver Quero fazer algo assim, ó No chapéu dele Ó Do and fro, it floats in the light of the sky, like a water balloon, and fades on with the flood of day. A star is adrift and free. When day comes, it floats into space, like a spirit. A star is amazed in a wider paradise, paradise, paradise. Opa, tem uma contribuição aqui, deixa eu ver. Foi do Henrique Pools, falou assim, Gui, não tenho muita segurança na minha arte. Interessante, mas gostaria muito de começar a buscar trabalhos, acho que é hora de buscar uma mentoria, abraço, valeu. Henrique, eu acho que sempre é uma hora pra buscar uma mentoria, porque é muito legal os benefícios de ter um outro artista dando dica de verdade, pessoal, customizado pra você, né? Muito maneiro mesmo. E além de ter um, é quase que um acompanhamento também, né? E provavelmente se você for uma mentoria, tem que ser com alguém que trabalha com o mercado, que já tem essa experiência, que tem coisas mais interessantes pra falar com você. Eu tenho certa experiência com o mercado, mas acabou que o meu foco mais do 100% é com vocês aqui, e eu faço outras parcerias onde eu produzo artes, mas não é naquele modelo ainda muito, né, de serviço. Eu trabalhei um tempinho muito legal fazendo esse tipo de coisa, foi muito importante pra mim. E realmente, os primeiros trabalhos, quando eu tava até contratado, foi muito, assim, realmente pra testar o seu nível de autoconfiança no próprio trabalho. Mas depois de 5, 6, 7 projetos concluídos, você ganha aquela coisa de, pô, eu consigo encarar essas paradas, né? Então eu sinto que realmente a confiança com o seu trabalho surge nas demonstrações de que ele consegue se dar conta. Então, é a confiança com o seu trabalho, ela tem que ser merecida. E você merece ela se enfiando em situações onde você não tem certeza do que vai acontecer, se você consegue ou não dar jeito. E realmente dando um jeito, acho que essa é a ideia, esse é o foco, tentar dar um jeito de qualquer forma. Então, acho que algo muito legal é esse tipo de desafio que a gente faz aqui, deve dar algum tipo de ajuda nisso, porque a gente realmente se posiciona. Mas tenta realmente imaginar, sempre que a gente tiver aqui alguma oportunidade, de fazer algo como se realmente fosse um job, realmente tem uma data, né? De certa forma, isso aqui é pra dar um pouquinho disso também, né? Desse toque. Eu acho que você realmente precisa aí de uma experiência muito mais real, não só dessa simulação aqui, mas você precisa da experiência real. Então, cara, mete a cara aí, velho. Eu acho que, pelo menos, é isso que eu farei. Mas se você perguntou, né? É uma boa hora? Acho que qualquer hora é uma boa hora pra você procurar uma mentoria, viu? E boa sorte. Ok, tô atrasado. Bruno, essa live começou, já acabou, já voltou. Ela foi e voltou. A live infinita. Guerra infinita. Né? Então, vamos fazer aqui o véio. Não sei. Ok, o que a gente vai fazer no véio? Véio. Será? Será? Eu não sei como será o véio. Olha, eu quero fazer algo assim. Vamos ver o que acontece. Eu quero fazer... Esse negócio tá torto? Não. O que eu tô fazendo com esses personagens tão torts? Mais tortos. Não sei o que te deu em mim. Não sei o que te deu em mim. Uma perninha mais fechadinha assim, talvez. Ah, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu realmente não sei o que eu estou fazendo. E aí, vai acabar voltando pra aquele outro design. Vamos tentar. Vamos tentar ver o que acontece. Vamos tentar. Nossa, que pra ser. Oi. Vamos ver. Vamos ver. Helena, no superchat... Peraí, eu não vi. Não vi. Deixa eu voltar aqui. Helena, a Costa falou assim. Como deixar o brush com uma cor só sem diferença? Helena, acho que você quer saber uma dica pra que o traço não fique aglutinando as coisas. Então, uma coisa que pode te ajudar é... Lá no atalho, o F5, tem aqui no Transfer. Uma coisa que pode estar acontecendo é o Opacity Editor aqui, ó. Ele provavelmente está configurado pra Paint Pressure. Então, tira ele daqui. Isso provavelmente vai te ajudar. Às vezes eu uso, mas normalmente eu não uso ele. Então, provavelmente isso daqui. Então, F5, configurações no Transfer, Opacity, tira esse controle que isso provavelmente deve te ajudar. Ok? Então, dica dada. Eu quero fazer uma bengalhinha. E aqui, aquela mãozinha atrás das costas, ó. Nossa. O grande mestre sempre carrega mantimentos para a viagem. Para a sua viagem em um pico. Pico de Malaia. Mais alto pico de Malaia. Ele tem uma conversa muito interessante com o José Graça. E eles comem mostarda, ketchup e maionese. Uma sessão de bilugação astral. Parece que faz sete anos que eu conheci isso. Está faltando uns braços aqui, né? Vamos colocar mais um aqui. E aqui eu vou dar aquela seguradinha. Aquela seguradinha no chapéu. Está entendendo? Ó, lá, mãozita. Nossa. Nossa. É. Eu acho que é nessa vibe que eu vou fazer mesmo. Não sei o quão velho ele é. Talvez ele não seja tão velho assim. Mas ele é mais velho. Se não possa ter uma antena de sobrancelha também. Não é aquele loot, né? Não, eu vou fazer um velho tão... Raquitico. Olha só, galera. Eu estou muito feliz com essa série de exercícios que nós fizemos aqui hoje. De variação de personagem. É justamente a dica que eu dei no vídeo de hoje. Eu estou muito feliz de poder aplicá-la já aqui. Né? Alguns instantes depois. Começo para vocês. O vídeo eu fiz. Eu pensei que eu fiz ontem aquele vídeo. Não, eu gravei ontem aquele negócio. Estava em uma correria, galera. Nem encontro vocês. Então, muito obrigado a 777 pessoas que estão assistindo. Olha, pelo menos esse é o número que eu tenho aqui comigo agora. Muito obrigado a todo mundo que voltou. Todo mundo que aguardou. Todo mundo que falou. Não é possível. O Guilherme nunca deixou uma live sem fazer um pós-créditos. Então, não é agora que isso irá acontecer. Não é possível. E você estava certo. Eu nunca poderia fazer algo desse jeito. Não seria da minha índole, nem do meu caráter. Abandoná-los. Eu estou morrendo de sono já. Galera, eu estou acordando 6h30 da manhã. Eu estou produzindo muito nesses últimos dias. E acordar super cedo tem feito muito bem para mim. Então, fica aí a dica também. Eu não consigo, Guilherme. Eu também não consigo. Mas está dando certo. Por enquanto. Estou tentando fazer aqui. Nossa, agora eu curto isso aqui. A gente com certeza conseguiria ter outras ideias muito legais de outros tipos de formiga vendo imagens de formigas, né? Mas eu acho que isso daqui é muito suficiente para a gente por enquanto. Gostei. Gostei. E, Dalessio, Guilherme, por que você não faz a live na Twitch? E, Dalessio, hoje a maioria do meu público me encontra pelo YouTube. Então, se eu fizer uma live no Twitch, vão ter 50 pessoas. Esse que é o problema. Então, o legal seria arrumar uma maneira de passar a galera para lá. Se a gente fosse fazer coisas por lá. Então, a questão realmente é porque aqui tem gente assistindo. Lá não tem ninguém. Então, é por isso. Agora, certamente, se a gente fosse fazer lá, eu teria que spamar o Twitch aqui. Tem gente que nem conhece. Tem gente que não sabe como é que usa. Tem gente que só conhece o YouTube, né? Eu creio que esse quadro está começando a mudar cada vez mais. A galera está consumindo mais live. Mas eu não sei o público de desenho. Muitas vezes não sabe nem como é que é a mesa de utilizador ou como é que ela funciona. São dúvidas comuns. Então, provavelmente, não é a galera muito gamer que está assistindo. altas paradas aí em lives. Normalmente, não. Então, eu não sei. Eu sinto que existe ainda um descompasso muito grande entre a galera me encontrar lá e a gente fazer isso daqui. Então, é essa coisa. Certamente, um dos benefícios é que a qualidade da live lá é mil vezes melhor. Fica assim uma coisa bonita mesmo. É muito interessante. Então, seria muito legal. Galera, eu não sei. Eu não sei se esses vilões aqui serão um dia vilões de Strawberry Warriors, mas eu atoraria que isso fosse verdade, hein? Agora eu vou espiar. Ou não? Será que eu vou? Eu não consigo. Eu vou diminuir esse velho. Esse velho tem que ser um pouco maior do que esse. Aqui, ó. Caramba, hein? Olha quanto personagem nós fizemos. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Então, contra o grupo. Olha só. Então, de um único personagem, nós fizemos toda uma série de estudos, galera. Esse aqui é um dos focos muito maneiros. Então, quantamente a gente fez aqui essa live? Isso durou, sei lá, talvez duas horas no máximo. A gente fez vários rascunhos. Para você, talvez seja mais tempo. Demore mais tempo. Isso não tem um menor problema. O legal é que você faça coisas diferentes. Então, vamos tentar classificar todos eles. Eu quero chamar esse aqui de original. É a minha versão do original. Esse é o... O homem. Não, eu sou ruso em pensar nisso. Esse é o grandão. Este daqui é o fortão. Este daqui é a moça. Este daqui é o guri. Este é o cumprido. Comprido. E este daqui é o véio. Olha só. O chão está descendo, né? Vamos fazer aqui, ó. Fim. Na cerca do visório. Ok. Vamos puxar este... Opa. Vamos selecionar alguns personagens. Tentar fazer com que eles fiquem mais ou menos no mesmo chão, né? Isso aqui acho que vai ajudar a gente, ó. Olha que line-up de personagens diferentes. Bem legal. Cadê o texto? Cadê o texto? Quanto que eu pus? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Eu vou fazer aqui. Alguém perguntou o que eu acho de finalizar o meu favorito? Quem foi que perguntou? Foi o Kaique. Kaique. Eu acho muito legal, cara. Nessa live, eu não sei. Mas eu queria muito fazer um speed art, hein? Podia ser uma arte 3D, né? Eu queria tanto transformar isso aqui em 3D. Não sei qual. Eu queria muito fazer um grandão. Acho que o grandão ia ser muito divertido fazer no 3D. Nossa, seria mesmo. Eu teria que finalizar uma pinturinha dele inicial, né? Só pra gente ver como é que ele ficaria. Quem sabe... Ó, galera. Eu tô achando muito legal que esses sejam os inimigos dos nossos morangos. Porque até agora eu tinha pensado em algumas ideias, mas nada que realmente fosse aquele desafio. E olha só o line-up de personagens que a gente montou aqui, ó. Ó, aqui dá pra gente ver todos eles que foram criados. Olha que maneiro, galera. Putz grila, ó. Putz. Gente, eu gostei. Gostei demais. Ó. Quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos ver. Ficaria muito legal misturado nesse mundo. E o Leon falou pra gente ter um jogo de luta com eles. Então, eu quero muito fazer com que haja... A combate vai ser uma das partes principais do Strawberry Warriors 3D, né? Que é um jogo que vai surgir mesmo, pessoal. Eu nunca tinha pensado muito a fundo nos vilões. Eu acho que a ideia de fazer esses insetos samurai sejam aqui uma forma muito maneira da gente encontrar um mundo pros inimigos de Berry Warriors. Pode ser, pode ser. Turma, tá na hora de decidir o tema do próximo desafio. A live, infelizmente, está chegando no seu final. Mas a gente vai fazer aqui uma liveosa. Quem sabe eu não faço aí uma enquete. A Tori falou pra finalizar o Top 3. Eu faço uma enquete no Facebook, talvez. A gente pode atribuir um número pra eles. E a gente... Sei lá. A gente vê qual que a gente finaliza. Pode ser por votação, talvez. Então, algo legal. Galera, o que que eu vou falar pra vocês? Qual que é o objetivo agora? O objetivo desse desafio tem um objetivo mais específico. Assim, o que a gente pode variar é o tema dele em específico. Talvez. Olha só. Eu vou deixar o tema em aberto numa certa parte. Olha só. É. O que que eu vou falar pra vocês? Olha só. Como é que é? É o seguinte. O que que você vai fazer? Você vai... Ó. Ó o que você vai fazer. Você vai escolher um jogo que você gosta. Você vai escolher um jogo que você gosta pelo visual. Você gosta de jogar. Você gosta de... Qualquer que seja o motivo. E o seu objetivo é que você crie um personagem novo para este jogo. Ok? E esse personagem novo pode ser uma classe diferente. Pode ser uma raça diferente. Pode ser só um personagem novo. Dependendo do que for. Então, por exemplo. Você vai escolher Clash Royale. Que tem um estilo mais simples. Mas porém muito desafiador. Você pode criar um personagem diferente para este jogo. E... Que vai ser tipo lá. É o... 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 Proposta de personagem. Certo? Então, a ideia é fazer um line-up desse. Não precisa finalizar uma pintura super incrível. Não precisa finalizar todos eles. Eu quero esboços de variação. Eu quero forçar a criatividade de vocês. Então, o objetivo desse desafio é isso. O que é um line-up. Bolacha. É isso que você está vendo na tela. Então, o tema é... Você escolhe o jogo. Você cria um personagem. E esse um personagem. Você vai variar ele em várias maneiras. Que nem a gente fez aqui. Então... Essa é a ideia. É um desafio meio complicado. Então, eu vou escrever aqui. Então, você vai primeiro escolher um jogo de sua preferência. Depois, o que você vai fazer? É... Criar. Você vai deletar todo o texto com algum atalho que você nem sabe qual é. Então, escolher um jogo de sua preferência. Um título de sua preferência, né? Ok. Agora, você vai criar um personagem novo para este game. Ok? A partir deste personagem, criar um line-up como esse de variações. Certo? Agora, o que eu estou pensando é que ou a gente limita o game, ou você faz o game que você quiser. A questão é que vai ser um milhão de coisas diferentes no nosso negócio. Eu acho interessante que você escolha o seu jogo. Talvez, mais para frente, a gente pode fazer um onde eu escolho o jogo, alguma coisa assim. Mas a ideia realmente é essa. Eu quero muito que vocês possam escolher nesse primeiro momento. No segundo, talvez, a gente faça um desafio diferente. Onde eu defino o game. O problema é que eu não quero que você faça de um jogo que você não gosta. Ou alguém vai escolher um jogo, aí você não gosta do jogo, aí eu não vou participar porque eu não gostei do jogo. Aí você fica com frescura. Mas a ideia... É essa. Escolha um jogo que você gosta, que você acha legal. Você cria um personagem novo para esse jogo. E desse personagem novo, você cria uma série de variações. Então, outras observações. É... Não precisa finalizar. Valorizar esboços e criatividade nas formas e... Nas formas. Praticar a velocidade. Não é velocidade, mas é praticar. Praticar, mano. Praticar. Prática. Praticar. Ideias, né. Exploração de ideias. Tá cortando aqui meu texto, mas eu sei o que eu tô escrevendo. É... Certo, ó. Então, esse aqui é um negócio. Mais de 900 pessoas bolachadas. Pra quem diria que haveria tantas pessoas aqui ainda. Olha só. Então, a Carolina falou. Escolhe uns 5 jogos. Olha, interessante. Eu acho legal a gente fechar um pouquinho. Faz quantas variações? Hum, aqui a gente fez quantas? Acho que é muito, né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente fez 8. Ah... Ó, o pessoal tá tendo o limite. Não limita. O Eterno falou. Variações como, Gui? Olha, Eterno. Tem um exemplo gritante no meio da minha tela. Se você não entendeu, peço que você olhe novamente para a minha tela. Esforça. Esforça bastante. Só cuidado com a calça. Ok? Limita os games ou não limita os games? Eu vou fazer uma enquete aqui na live. Pra quem tiver no PC, eu acho. Cartões? Adicionar cartão. Sobre mais, sobre cartões. Cadê? O Merda? Sabe onde fica, Matheus? Aqui, aqui. Pesquisa. Criar. É... É... Desafio... Desafio games. É... Escolha das pesquisas. Limitar jogos. Opção 2. Não limitar jogos. Criar o cartão. Estou criando um cartãozinho. Votem aí. Vocês querem que eu escolha alguns títulos de jogos? Então, a gente vai criar personagens para Clash Royale, para World of Warcraft e League of Legends. Isso foi uma ideia muito boa, eu acho. É... Ou vocês querem que deixe a live e você vai fazer de um jogo bizarro que ninguém nunca viu na vida. Também pode ser. Então... Tem um cartão aí na tela. Eu espero. Você pode escolher se você quer que limite os jogos ou que não limite. Eu adoraria que desse para escolher alguma coisa assim. Então... Não fala... Não escreve no comentário, galera. Você tem que votar ali em cima. Eu não vou... Será que eu vou contar o comentário de vocês? Aí eu vou ficar aqui... Tá certo? Cadê o card? Era para ter aparecido. Se não apareceu... Dá uma rebominada aí. Eu não sei. Mas ele fica naquele izinho que aparece na tela. Se você tiver no celular, eu não sei onde que vai. Mas, pelo jeito, você vai ter que rebobinar aqui a... Então dá um F5 aí, cara. Um negocinho que aparece o card, cara. Lá em cima onde? Em cima da tela deve ter aparecido um izinho redondo. Se não... Se não apareceu, dá um F5. Vamos ver. Eu vou rebobinar o meu aqui também para ver se eu consigo ver o negócio. O que é limitar? Pipoca. Limitar é fazer um limite. É escolher, definir, né? Opções. Eu não sei porque eu estou definindo a palavra do português. Hoje em dia tem tantas opções. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar aqui. Ok. Por enquanto, 70% votaram em limitar os jogos. 29% votaram em não limitar. Eu não sei quantas pessoas são isso. Eu queria muito poder ter mais informações sobre esses cards, mas... Deixa eu ver se eu consigo ver. Desafio dos games. Resultados da pesquisa. Ah, aqui, ó. 213 pessoas já votaram em limitar. 30% da galera, 92, falaram para não limitar. Então a gente já teve aqui 305 respostas. Estou aguardando. Você ainda pode mandar aqui. Então, deixa eu fechar isso. Estou achando interessante. Galera, não adianta você gritar nos comentários o que você quer. Eu não vou... Não tenho como levar isso em consideração, ok? Pirulinho. Ó, o Gilmar fez uma coisa muito interessante. Argumentem o porquê de limitar. Um motivo que eu achei muito legal é porque quando você tem uma série limitada... Um, a gente amplia a ideia de desafio. Aí não fica só você fazendo fanart de Naruto, né? Você fica com uma ideia de desafio um pouquinho mais específica. Porque provavelmente você não vai escolher para quem você vai trabalhar. É quem vai trabalhar que vai escolher você. Muitas vezes, né? Você não escolhe assim. Ah, eu vou trabalhar com eles. Ah, eu vou lá, né? Então, eu acho interessante. A ideia do desafio também tem esse pouquinho desse gosto dessas coisas. Porém, eu vou dar três opções ao invés de uma só. Então, se você for parar para pensar que normalmente eu falo uma coisa... Aqui você vai ter pelo menos umas três. Eu acho interessante. Agora, o Eduardo falou assim, sem limites. Esse mundo não pode ser oprimido. Eduardo, o mundo é uma gigantesca opressão sobre a sua cabeça. Desde o começo da escola até o governo, até o final da sua vida. O que você vai ser é pisado em cima. E o que você tem que fazer é furar esse pé com a sua força e a sua determinação. Ok? Então, fura aquela bota. Eu lembrei daquela cena do Bob Esponja. Muito boa aquela cena do Bob Esponja. Então... Ah, sim. Se é assim, sim. Ok, legal, né? A gente está começando a entender um pouquinho melhor. Beleza? Então... Ah... E se eu nunca joguei essas opções? André, exatamente. Você provavelmente não vai também ter jogado os jogos que os seus clientes vão fazer. Eu estou numa situação também, onde eu até estou produzindo conteúdos hoje, que eu nem sou o público-alvo dele. Então, é completamente normal que você vá trabalhar com produção de alguma coisa que você não consome. Isso é muito interessante. Ah... O E-Hunter perguntou o que é line-up. E-Hunter, uma pesquisa do Google responde isso em instantes, mas especialmente, está na tela. Então, está aqui. Olha aí, velho. Pensa, pensa. Três segundos. Pensa, três segundos. Eu pergunto alguma coisa. O Leiton falou assim, Gui, e suas lições para a vida? Mano, me explica o que está rolando. Leiton. É muito complicado. Mas a questão é, o próximo desafio tem uma definição muito mais específica. E eu quero ainda que a gente consiga aqui conversar um pouquinho, viu? O que a gente vai fazer. A gente vai escolher um número limitado de jogos para que você possa escolher um deles e fazer os personagens novos. Ou se você vai fazer isso daí. Agora, a questão é, seria legal que fossem universos que tivessem estilos de produção diferentes. Um fosse bem mais simplificado, um que fosse mais ou menos e um que fosse mais realista. Eu acho legal que tenha essas coisas acontecendo. É... O Rick Ruas falou assim, a ideia é você captar o que o cliente quer passar, mesmo não você é no público deles. Exatamente. Se você só consegue fazer trabalhos onde você é o público, então você vai só fazer aquilo que você gosta, né? E infelizmente, a boa parte do trabalho é na ausência da sua participação. É muito legal quando você, de fato, trabalha para o que você joga, como é o caso de muita gente aí, desses nomes tops que trabalham aqui no Brasil com games, né? Ó, eu vou falar as opções que eu acho muito legal e que dá para a gente trabalhar e que são jogos que o mundo inteiro joga hoje. Então, ó, Clash Royale. Clash Royale é um exemplo aí. Eu não sei até como que ele está hoje de popularidade, mas ainda assim, em questão de estilo e estética, dá para produzir muita coisa legal com Clash Royale. O pessoal está falando aqui outros nomes. Eu acho que League of Legends é uma exigência, né, galera? League of Legends é uma exigência aí, se não o maior game competitivo aí no mundo. A gente precisa de mais um... Tô vendo aqui várias recomendações, deixa eu ver. Fortnite, eu não sei. Fortnite é interessante. É que Fortnite não tem muitos personagens em si, né? Tem algumas classes ali. Talvez você fosse criar uma classe nova. O pessoal está falando Overwatch, mas eu também não sei. Cuphead. Nossa, tem muito comentário voando aqui, mas eu tô lendo. Pinball. Você tá lendo coisa séria e de repente parece um pinball. Eu acho que tá aparecendo bastante. Paladins também tá aparecendo bastante. Eu vi o World of Warcraft, olha só. Falou um pouco dele. Tekken. Tekken é legal também, é um estilo bem diferente, meio realista. Rayman, olha só. Rayman é interessante, eu gosto bastante também. Eu vou decidir, eu vou deixar vocês escolherem entre algumas opções. Eu vou fazer mais um cartão aqui. Eu vou deletar esse, ó. Quantas respostas a gente teve? Eu vou dar uma rebobinada aqui na minha página, rapidinho. Só pra eu ver o que vocês comentaram. Vocês escolheram, quantas pessoas escolheram. E eu vou... Eu vou dar algumas opções pra vocês escolherem o último jogo. Vocês que vão votar, ok? Então, deixa eu ver aqui o primeiro card. Como é que ele foi? Quantas pessoas responderam? 330. É, 400 pessoas responderam. Muito bom. Eu vou criar mais um aqui. Então eu vou deletar esse, já que já foi. Excluir. E eu vou adicionar um cartão. Com a pesquisa. Com o nome que eu mais vi aí. Eu vi... Qual o terceiro game? Eu vi Overwatch bastante. Eu ouvi... Deixa eu ver. Eu consigo aumentar minha tela aqui ainda e ver algumas coisas. Eu tô vendo aqui ainda a recomendação, gente. O que vai ser? O que vai ser? Fortnite apareceu já bastante também, né? Eu vou comentar o que é a segunda. Esse Paladins tá aparecendo bastante. Eu nem sei o que é isso. Deixa eu ver. É um... Ah, é um outro Overwatchzinho ali. É um Overwatchzinho ali. Olha só. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Tinha um outro negócio que era legal. O Battle Royale é muito legal, né? Mario Motor Company, Street Fighter. The Last of Us, Elseworld, Detroit. Paladins. Paladins tá aparecendo bastante mesmo. Eu vou colocar o Paladins aqui, já que vocês gostam. Outra opção. O World of Warcraft parece uma exigência, né? É tanta coisa legal. Eu vi Ragnarok umas duas vezes aí. Hum... Eu não sei, galera, não sei O que a gente escolhe Eu ouvi alguém gritando só não Que situação Qual o terceiro jogo Battlegrounds O WoW tá aparecendo bastante A galera do WoW tá realmente Realmente desenvolvida Porque é muito legal, o WoW tem um estilo muito maneiro Dá pra ver muita coisa legal sendo introduzida Eu vou colocar o WoW World of Warcraft Pareceu vez o suficiente pra eu considerar Então ó, vou criar o cartão O cartão está criado agora com vocês Vocês que vão mandar ver aí O cartão está criadinho, dá aquele F5 bonito Recarrega aqui o negócio E escolhe aí qual vai ser o terceiro tipo de game Então ó, já tem aqui Esse vai ser um desafio bem mais complicado Que eu vou publicar Tipo, eu vou publicar essa imagem Ou alguma coisa assim É... Jogos para escolher Então, Clash Royale League of Legends E o terceiro que vocês vão votar Escolher um jogo de sua preferência Da lista ao lado Então, tá colocado aí Quantas variações de personagem Ó, mínimo 5 Mínimo 5, pode ser mais Ok Ai, ai Ok Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma rebobinada agora aqui No negócio Vamos ver Já voltou? Voltar, poxa Vamos dar aqui mais uma rebobinadinha Vamos ver O desafio... Essa semana vai ser fogo, hein E é uma semana só, galera Vamos fazer uma semana só A ideia aqui é a produção bem rápida Você vai escolher o jogo que você gosta Vai ter uma ideia de personagem E aí você vai pirar em várias Fabricações diferentes Ok Então Tá tudo escrito aqui Vamos ver Qual que eu faria? Eu gostaria de fazer o World of a Crash Então deixa eu votar Overwatch e o World Estão ali Pau a pau Um tá com 56% Um tá com 33% Hum... Tá, acho que tá definido, hein Tá definido que vai ser Overwatch Tá definido Pessoal que não sabe onde vota É o seguinte Vai aparecer um card na tela Tá dentro da tela do vídeo Tem aquele botãozinho com o izinho na direita No celular eu não sei se funciona tão bem Quanto no PC No PC eu já vi funcionar um pouco melhor Mas ele aparece ali Pra aparecer Provavelmente você vai ter que apertar F5 Pra sua tela recarregar Ele aparecer Aí você pode votar Que aí eu vou conseguir Ver a sua resposta aqui Então é o izinho Que tá aqui nesse canto direito Aqui, ó Deveria estar Deveria estar aqui, ó Então Deixa eu ver Se eu consigo fazer direito Deveria estar por aqui, ó Então Vê se tem aí Um Breguedef assim, ó Colocar o Joaquimpo X Tá completamente certo Mineirinho Mineirinho de Juventus Eu queria muito fazer um remake de Mineirinho Pelo menos um bonequinho 3D Seria muito legal, hein Remake de Mineirinho Mineirinho Remaster Nossa Jogando o chapéuzinho assim, ó Uma cena dele com o chapéuzinho solto Assim, ó E um raiozão no chapéu Nossa Seria muito da hora Seria muito legal, hein Ok Então Eu vou Eu vou dar mais uma rebobinada aqui Pra ver novas respostas Na hora de conferir o resultado Já não vou me responder Vamos ver, ó Overwatch com 52% Com 292 pessoas O WoW ficou em 37% das pessoas 209 pessoas Foi muito concorrido, hein Foi muito concorrido O Paladin ficou com 9% Ninguém gostou do Paladin O Paladin tava sendo muito espamado Mas perdeu na hora da votação, hein Olha só que interessante 551 pessoas responderam Ó, tem Tem mil Tem mil pessoas aqui Metade da galera Ou ainda não encontrou o botão Ou alguma coisa Bob Esponja e Bob Dia É a mesma coisa Pra mim Bob Esponja e Bob Dia É o mesmo indivíduo Né Os dois Tem ali Um parceiro rosa Não é Os dois tem um parceiro rosa Que usa uma calça muito estranha E fica sem camiseta Então Bob Dia e Bob Esponja É basicamente a mesma pessoa Certo É A votação foi injusta Davi, por que a votação foi injusta? A votação A votação foi injusta Porque O resultado que você queria Não deu certo Normalmente é assim, né Ai, ai Mas, ó Ainda dá tempo de virar esse jogo aí Eu tô dando uma chance pro WoW Porque eu gosto De WoW também Adoraria fazer WoW Mas eu tô aqui O desafio também Não é Não é Então Já tá dado ali Agora O que não adianta é Você aí, né Adicionar outras coisas Não Não dê sugestões de outros jogos São esses daí, mano Você tem que votar nos que tem lá Ok? Encontrei É, Guilherme Tá ali o botão, cara Vamos ver Vou dar mais uma rebobinada Aqui na minha tela Onde eu vim quando terminar Então Faltou escrever isso daqui Vamos escrever novamente Quatro Publicar Suas artes No Instagram Se inscreve Com a hashtag Desafio Brush Rush Desafio Desafio Brush Rush E aí Na próxima semana Na próxima terça-feira Eu vou revisar O trabalho de vocês E também Fazer aqui A minha Não Vou fazer um vídeo Com o Speed Art Que vai ser a minha versão Mas eu vou Fazer comentários Sobre o trabalho De vocês aqui Na Comentários É isso que a gente fez aqui hoje Desenhar por duas horas É isso que Comentários Aqui nesse canal É Instagram Tá errado o Instagram Não tá não? Instagram Achei Que tava esquisito É Eu sabia que tinha alguma coisa estranha Mas eu não sabia o que era, né A galera de hoje Nem sabe o que significa rebobinar Luciana É verdade, né Rebobinar É um É um bagulho que nem Galera não Não Cara Cacilda, gente Rebobina a fita A fita você põe Aperta pra rebobinar Antes de devolver pra locadora Né Você devolver o filme com Imagina que frustração Você chega pra ver um filme Na sua casa E ele tá no final Você tem que rebobinar tudo Você fica 5 minutos sentado Esperando o filme voltar Pra você assistir Não pode Você tem que rebobinar Apesar que tinha Normalmente as locadoras Rebobinavam também Se não fosse Devia ter uma multa Assim Da próxima vez que for Logar um filme Se você entregou o filme Desrebobinar Sem rebobinar Então Tira a cabeça Daí Peraí Calma A cabeça vai ficar aqui Eu vou arrumar um jeito De mostrar a tela O que nós vamos fazer Vou dar uma diminuída Vou dar uma subida A cabeça não sai Sem cabeça Não tem live Preciso de cabeça Preciso de uma cabeça Eu preciso Então aqui Ó Ó Perfeito Ó Que encaixe livre Ok Vamos abrir aqui Esse negócio Eu tô dando um tempinho Pra ver se o World of Warcraft Vai conseguir superar Pra ver se A galera vai escolher Ou se Overwatch Vai manter A sua firme liderança Como o jogo Terceiro game escolhido A urna está adulterada Isso aí eu já não sei Lucas Isso aí eu já não sei A lenda do desenhista Sem cabeça Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado É o Matheus Ele é meu editor A gente tá trabalhando junto Você acha que eu consegui Postar sete vídeos Na semana Como? Com a ajuda do cara Eu gravo o desenho Faço Quinze minutos de áudio Falando tudo errado Ele que corta os áudios Faz o bagulho funcionar Fazendo altas edições Aqui no negócio Sendo fundamental Pra história Faça um Uhro Matheus Algum tipo de Som Exatamente Ele pisou no Pato Donald Então vamos lá O pessoal tá gostando muito Do Overwatch Vamos ver Eu vou dar uma última rebobinada E ver o resultado E é isso aí O que foi Foi E a gente ficou Não tem mais jeito Não tem mais jeito Vamos lá Agora É agora Corrupção no YouTube Isso aí eu já não sei Isso aí você tem que ver Com o programador do bagulho Uhro Meu Deus Está 40% O World of Warcraft 50% O World of Warcraft Ficou tão dividido Que eu tô considerando Colocar os dois O que vocês acham Eu vou fazer mais uma enquete Coloca os dois Eu deixo só um Aí eu quero ver O que vocês vão fazer Agora eu tô muito curioso Pra ver o que vocês vão falar Vou fazer mais uma pesquisa Eu vou deletar essa Foi 50% O World of Warcraft ganhou Mas eu quero saber Eu quero saber agora Se vocês vão deixar Que o colega produza O jogo que ele quer Ou se você vai querer Que só o seu possa Talvez você sinta Que isso seria o mais correto Mas será que é verdade? Agora aqui O negócio vai ser Julgar o seu centro De ética e moralidade Eu estou aqui Realmente pra destruir Todos os seus valores Com pessoa É Deixa os dois Adiciona Adiciona os dois Ou só um Só um Os dois Só o Overwatch Só o Overwatch Isso aqui tá virando Um experimento social Interessantíssimo Então Está criado mais um cartão aqui Estou fazendo muita Pergunta aqui Adiciona os dois Criar cartão Nome do usuário É o reino do canal Peraí Eu apertei o botão errado Adicionar um cartão Pesquisa Pergunta da pesquisa Adiciona os dois Vamos ver É Só Overwatch Eu vou escrever Eu vou escrever O Paladin já era galera O Paladin teve 9% De votação Ele não tem a menor O World of Warcraft Teve quase 200 pessoas Que estavam muito interessadas Em fazer ele Então Por isso que eu estou cogitando Porque teve muita expressividade E Eu quero saber O que vocês vão decidir Agora está na mão de vocês Se a galera que votou em Overwatch Quer que Quem quer fazer o UOL Possa fazer Ou Se a galera que votou em Overwatch Quer que só seja o Overwatch Isso aí Meio que está na mão Porque quem votou em UOL Vai querer que seja UOL A não A não ser que você realmente esteja assim Não Guilherme Houve uma votação Eu não preciso fazer o jogo Que eu queria Mesmo tendo perdendo Agora Agora eu vou jogar Essa bomba ética Na cabeça de vocês Viu Olha vocês Vocês O que está acontecendo Gui Grox Está acontecendo Um experimento social Muito incrível Aqui A gente está vendo Se o nazismo Poderia votar Hoje em dia Claro que sim Então a questão É algo assim Que votação Dutz tem uma votação Acontecendo num cardzinho Que aparece aí na tela Não apareceu Eu não sei por que Que acontece Eu não sei se é a versão do celular Se é o tipo de browser Tem gente que não consegue ver O que é ética Davi Eu acho que a ética É um esforço coletivo Intelectual Muito interessante Para a gente tentar ver Qual a melhor forma De conviver em sociedade Então Se você está se refletindo E está perguntando Isso é certo ou isso é errado Você está de alguma forma Praticando uma espécie de ética Essa é a resposta curta E a resposta longa Ela demora horas Você é sujo Gente Eu provavelmente vou fazer Clash Royale Então não vote em WoW Por mim Porque eu provavelmente Vou fazer Clash Royale Eu estou falando que é muito legal E tem muita gente Que estava interessada Então é por eles Não é por mim Beleza Eu certamente vou fazer Clash Royale Por isso que eu escolhi primeiro Se eu tenho algum poder aqui Eu vou abusar desse meu poder Logo no começo Não vou deixar para fazer isso No final Eu só acredito Se foi impresso João Duarte O que caramba Você é um line up João Ele está na tela Eu vou continuar repetindo Além de estar na tela Você consegue responder Essa pergunta Com um Google É um Google É um Google rapidinho Ok Eu vou dar Mais uma rebobinada Eu quero ver a verdade A galera vai deixar o WoW Ou a galera vai tirar o WoW da jogada Está na mão de vocês Vamos ver o que aconteceu Meu Deus Vamos lá Cartões Adiciona os dois Olha só 77% A grande maioria das pessoas Deixou adicionar o WoW Só o Overwatch Foram 78 pessoas Ali Que eu não considero Que vocês estejam errados Não Eu acho que A questão é Quais foram os motivos Que vocês escolheram Eu acho que Eu acho que isso é o mais importante Se eu não votar Eu tenho que justificar Eu tenho que pagar uma multa De R$3,90 No ano que vem Então Mostra o Matheus Mostrar o Matheus Não O Matheus será mostrado Somente em uma situação Muito especial O rosto dele Será mantido em segredo Eu aprendi isso Com o Felipe Neto Então Então galera Ó Vamos colocar aqui Os dois joguitos Então É isso que a gente vai fazer Para quem quiser Eu não vou fazer Nenhum desses Eu vou fazer Clash Royale Estou ligado Eu já vou fazer Esse bicho do Clash Royale Cara Vocês não estão ligados E Uou Perfeito Galera Então Esses são os jogos Que você tem Para escolher Para fazer Aqui Esta paradinha Beleza Então Deixa eu tirar Minha cadeira daqui Deixa eu vir mais pra cá É pra cá que eu preciso vir Ok Galera Compreendido o desafio Você vai escolher Um jogo da sua preferência Da lista ao lado Você vai criar Um personagem novo Para este jogo A partir desse personagem Você vai criar Um line up Com um mínimo De cinco variações Olha aqui pra cima Isso é um line up Não precisa finalizar o desenho Não é pra ter um monte de pintura E efeito Eu quero que você valorize Os esboços E a criatividade nas formas E É pra você praticar A exploração de ideias Ok Ok Uma coisa que você pode fazer É que nem a gente fez aqui Classes Definidas Uma moça Um fortão Grandão Um gurinho Comprimido Você pode usar Esses daqui Como referências Então você cria o seu personagem E faz ele velho Faz ele comprido Faz ele guri Faz ele fortão Faz ele moça Certo? Essa é uma ideia muito legal Então Overwatch Então galera É isso daí Qual que é o prazo? O prazo é pra semana que vem Esse é um desafio semanal Então Terça-feira que vem Eu acho que Falta colocar aqui O cinco Terça-feira que vem Tem mais live Tem outra live Tem a live Dando feedback E mostrando a arte De vocês Agora tá Mais explicadinho Do que isso Explicadinho Nos mínimos Detais Eu tenho saudade Desse personagem Você viu os personagens Zorra? Nos mínimos Detais Ai 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 Ok Então galera Essa é a ideia Não vai ter nenhum outro jogo Adicionado aqui A gente pode fazer isso O que galera? Várias outras semanas A gente pode escolher Um roster Completamente diferente De jogos Pra fazer coisas diferentes Eu acho que esse é um conjunto Muito legal De jogos Muito famosos Que fica já um desafio Muito bom Pra você aí Certo? Galera É Não é do Zorro Da praça Eu confundi Mas tanto faz Qual que é a diferença? A diferença é o Roberto Carlos Pode ser no papel? Pode Pode ser Claro que pode 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 sim Olha a faca Que é do Zorro Macho Galera É isso daí Espero que vocês tenham curtido Agora eu quero ver O que vocês vão produzir Esse que é o desafio O desafio é fazer a parada Né? É Né? Então É Carlos Alberto Eu confundi o nome Eu tô confundindo todo mundo Eu tô confundindo tudo Hoje eu confundi tudo Que eu falei Inclusive Instagram Ok? É Agora Carlos Alberto Eu cresci vendo essa porcaria Eu ouvi o nome dele Um milhão de vezes Eu confundi o nome do cara Esse é o Essa é a real Demonstração De que tudo é possível Com alguém que tá quase aguentando Ficar de pé Quer muito dormir Então pessoal Muito obrigado É isso daí E assim Nós encerramos A nossa live Eu agradeço muito a participação De todo mundo E a gente vai fazer Muito mais Disso daqui Em outros negócios Vai ser muito divertido Quero muito ver o que vocês vão fazer Isso aí galera Uma boa noite pra todos Valeu e Falou Ok Agora É só Terminar Aquela animação Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Onde Cara Puts Grima Tô lascado Não Não Sempre